Simplifica. 3a vezes a elevado a 5 vezes a². A propriedade de potências que podemos usar aqui é a que diz que, se tivermos a mesma base, neste caso é a elevada a x, e a multiplicarmos por a elevado a y, isso será igual a a elevado a x mais y. Já vos vou explicar por que razão é assim. Mas vamos aplicar isso aqui. Comecemos por a elevado a 5 vezes a². Se aplicarmos esta propriedade, isto resultará em a elevado a 5 mais 2. É esta a forma simplificada da expressão. E, claro, continuamos a ter 3a antes. Agora vamos fazer um pequeno à parte e perceber por que isto é assim. O que significa a elevado a 5 vezes a²? a elevado a 5 significa a vezes a vezes a vezes a vezes a. E a² quer dizer a vezes a. E estamos a multiplicar um pelo outro. Estamos a multiplicar estes 5 as por estes 2 as. Então, o que acabámos de fazer? Multiplicamos a por si mesmo 5 vezes. E depois mais 2 vezes. 5 vezes e depois mais 2. Estamos a multiplicar a por si mesmo. Quer que fique bem claro. Isto é a elevado a 5. E isto é a². Quando multiplicamos amos, multiplicamos a por si mesmo 7 vezes. 5 mais 2. Então, isto é a elevado a 7. a elevado a 5 mais 2. Assim, esta expressão simplificada fica 3a vezes a elevado a 7. a elevado a 7. Podem perguntar-me, como se aplica a propriedade aqui? Qual é o expoente de a? Lembrem-se, se tivermos apenas a, é o mesmo que ter a elevado a 1. Então, posso reescrever. 3a como 3 vezes a elevado a 1. Talvez assim seja um pouco mais claro. a elevado a 1. De acordo com a propriedade associativa da multiplicação, podemos tratar da multiplicação dos a antes de nos preocuparmos com o 3. Então, podemos começar por multiplicar estes dois. a elevado a 1 vezes a elevado a 7. Só temos de somar os expoentes, uma vez que a base é a mesma e quer calcular o produto. Isto é igual a a elevado a 8. E continuamos a ter este 3 aqui à frente. 3a vezes a elevado a 5 vezes a ao quadrado. Simplificado fica 3a elevado a 8.